Imagine fazer parte de um corpo social extremamente qualificado, entre os melhores do país, formado por mais de 35 mil estudantes regulares, com mais de 2 mil professores e mais de mil técnicos administrativos em educação, distribuído em todo o estado do Paraná. É uma boa forma de nunca estar sozinho. Pelo contrário, sempre bem acompanhado e num ambiente muito rico, formador e transformador. Essa é a grande vantagem de estar em uma universidade. Você, tão esperado calor, que está entrando aqui pela primeira vez, vai se deparar com os veteranos, que se mostram já tão conhecedores de tudo. Mas vou lhe contar, como você, eles também estão aprendendo. E também os professores, que trazem assuntos sobre os quais você nunca sonhou. Um universo espetacular da ciência, do conhecimento e da inovação. Assim como os estudantes, eles também estão aprendendo. Da mesma forma, os técnicos administrativos, que compõem um segmento imprescindível para execução e bom funcionamento das atividades de ensino, pesquisa, extensão, gestão e outras. Todos nós aqui somos iguais na medida em que somos aprendizes. Eu estou como reitor e tenho aprendido tantas coisas nos últimos anos, que eu nem poderia imaginar. Mas, nesse aprendizado, o que mais nos ensina é o convívio constante com o outro. São amigos que você vai fazer para toda a vida. Pessoas com histórias tão incríveis, que serviriam de enredo para bons livros. Seres humanos, que optaram por dedicar sua vida para descobrir, no mundo, aquilo que nos faz viver melhor, em um planeta melhor, com gente melhor. Sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas novamente e sempre ao TFPR em nossos 13 Camping. Contem com a gente, esses veteranos, que como eu, estão aqui há 30 anos ou mais e com seus colegas, que se tornarão amigos daqui a algum tempo e companheiros pela caminhada profissional e humana de todos nós. Tchau, tchau. Tchau, tchau.